Cortar essa energia. Roberto! Ô, senhor irmão! Vai cortar? Cortar, achei seu endereço. Fica mudando de endereço direto, mas já chama agora. Ô, Roberto! Não corte não. Mas tem mais de um ano que o senhor não paga. Eu sei, mas segunda-feira vai estar pago. Hoje é sexta e tem jogo do Brasil. Vai deixar sem assistir o jogo. Rapaz, que coração de prédio é esse? É, não tá certo, mas é verdade. Eu sei como é que é isso. O meu também tá quase vencendo. Vou deixar então pro senhor. Segunda-feira eu pago lá, rapaz. Dessa vez eu vou deixar. Então tá bom. Acabou a energia. Cortei, Roberto, sem vergonha. Quero saber se tu vai assistir o jogo do Brasil sendo veaco. Ô, gente! Senhor, mas? Fichei na mesma empresa tua, Roberto. E o senhor vai fazer o que aqui? Não, já fiz. Cortei de energia. Mas senhor, mas eu vou pagar amanhã, que hoje é domingo. Venceu hoje, aí a gente paga no outro dia. Eu sei, mas é porque eu tô achando que amanhã tu não vai pagar. Aí já pra evitar eu de ter que vir aqui e cortar. Como eu já tava ali arrancando as mangas, já passei e já cortei. Mas semana passada eu ia cortar do senhor, se eu pediu eu deixei. Ô, Roberto, eu sei que seu coração é bom você perdoa as pessoas. O negócio é eu que não perdoa. Se o patrão mandou, eu vou lá e executo. Comigo é assim. Mas eu queria assistir o jogo. Não, se inventar a cara de choro eu vou lá e arrancar os feios da casa tudinho. E quebro o quadro de energia e tudo. Não, então liga aí pra assistir o jogo. Hum. Cês cortei? Amanhã eu vou pagar. Até logo, Marado. Queria ver o Bebeto fazendo um golzinho.